O que é que está em casa? Tem brincadeira, tem surpresa Tchau! Traduz aí, gente, o que a Nininha falou? Olha isso! Olha isso aqui Fica aqui em cima da minha Esse é o dó, gente Ó, vamos falar com os amiguinhos ali Vou tirar daqui, senão ninguém vê a Nininha Fica em pé Vê se ela aparece ali em pé, paizinho Vê Aham, tem que ser em pé Fala oi, Nininha Oi Ó Ó, a brincadeira é assim O papai botou um monte de coisa dentro desses balões A Nininha vai escolher Vai furar Pra ver o que que tem dentro É surpresa, a Nininha não sabe de nada, tá, gente? Então, ó, qual balão a Nininha quer estourar primeiro? Aqui Esse aqui? Sim Então, vamos lá A Nininha tá aparecendo, produção? Não? Então fica em pé, Nininha Um, dois, três e... Fecha o olho, Nininha Achei daqui a produção Pera aí Fecha, 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 fecha O que que tem aqui, Nininha? O que que é isso? Polly! Ela falou Polly Ela sabe o nome? Polly! Gostou, amor? Deixa eu tirar pra você Olha 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 que bonitinha Deixa eu pegar a bolsinha Pra não machucar o seu dedinho Então a primeira surpresa foi Uma bonequinha Põe dentro de coisa Põe aqui dentro, ó Pra você não perder Esse aqui agora? Um Um Dois Três E... Ei! Tem que falar isso também Foi O que que tem aí? O que que é uma menina? Gostou? Deixa eu ensinar Ensina, Abel Vem aqui por trás Pra você não ficar na frente da câmera Calma aí, Nininha A Bel vai ensinar como faz É meio assim, ó Gente Olha, Nininha Aqui, ó Nininha não quer nem saber de brincar agora Tá Então vamos abrir tudo E depois você brinca Esse aqui, agora? O que que você acha que vai ter aqui? Eu Eu O que que você acha que tem aqui? Eu Estoura esse também Ó Vamos botar aqui E você estoura Mais esse aqui Opa! Hum Isso daqui é muito legal Que que é isso? Uau Uau Não É um ratinho Como esse ratinho faz Como liga, Maurício? Tem um botãozinho embaixo É porque eu tô sem óculos Eu não enxergo nada Olha, Nina Gente, eu quero colocar isso pro Didi Didi vai ficar espalhecido correndo atrás disso Vamos colocar no final do vídeo, Bahia? Vamos colocar perto do Didi? Didi Põe aqui pra ligar Ui Solta o ratinho Pega, Abel! Gente, Abel tá nervosa de estourar a bola, mas Esse aqui, agora? Eu vou te ligar Vamos por aqui Põe aí Vai, Nini A-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Eee Ovo Ovo Viu? Ovo, Nina Gente, coloca aqui nos comentários se vocês querem que a produção prepare um balão surpresa desse uma brincadeira dessa lá no Fran para Meninas bem romântico assim com um balãozinho de cor tem outro tem outro, menina? não, abre tem um avião novo, Pepe o que tem aqui dentro? tá vivo? vamos ver uma provinha, né, menina? é bom é bom? é é uma pulseira depois a gente monta quer montar para a menina, Bel? tá acabou acabou, pode dar tchau? não, não não acabou não? qual você quer? aqui esse? não vou eita, meu Deus foi tudo de uma vez só e o ovo outro ovo? é? ué pega que ovo é esse, Bel? você já viu esse ovo? gente, é um ovo não quebra assim tem que colocar na água por 48 horas e depois no outro vídeo a gente vai mostrar para vocês põe, Belzinha, água pode ser aqui, né? pode põe lá, Belzinha, para a gente colocar o ovo deixa a Bebel botar o ovo lá ele não quebra ali na hora a gente pensou que o ovo quebrava mas tem que ficar na água 24 horas ó, vamos colocar primeiro o ovo o que é que tem aí, Nininha? não acabou, Belzinha a bola está acabada ó, põe aqui, Belzinha esse ovo dentro da água Belzinha, o que você acha que vai sair desse ovo? dinossauro não 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 esse é um pinto né? é massinha e massinha nossa, olha que cor linda ai meu Deus Bel e Nina são esparecidas por massinha olha que linda espero gostar de massinha conta aí se vocês gostam também gente, olha que cor linda gente, então dá muito gostei nesse vídeo que a gente mostra o ovo o ovo vai ficar de molho 48 horas né, Maurício? 48 horas dois dias gente e a gente volta aqui se esse vídeo tiver muito gostei eu mostro pra vocês eu posto uma foto lá no Instagram então eu mostro no outro vídeo outro vídeo da Nininha e aí Nininha o que você gostou mais? qual brinquedo? ovo do ovo aqui? é Nina, vai nascer um dinossauro desse ovo Nina e aí vamos colocar o ratinho pro Didi? não, Manina ele é a bateria, Bel é? aham vamos colocar lá? então vamos mudar de lugar vamos lá pra sala e vamos ver a reação do Didi com esse ratinho com esse ratinho eu acho é, já dormiu o dia inteiro gente esse gato só dorme liga o ratinho gente o Didi fica ali o dia inteiro de olho no Dom são melhores amigos vai lá Minha Didi vamos ver aqui olha o Dom Didi olha aqui Didi olha aqui Didi vai lá vai lá Nina vamos lá ainda bem que não tem ratos em casa você está correndo dá lá Nina viu? não aqui ele está com medo está com medo Nina vamos dar tchau todo mundo junto vem aqui então foi isso um beijo e tchau tchau dá tchau Nina adeus amiguinho tchau e se você ainda não é inscrito no canal clique na foto e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas dos vídeos obrigada por assistir tchau beijinho doce beijo no coração e tchau tchau